É amanhã que inicia aqui no Já Contei, o sábado eu te conto um quadro pra lá de especial, o nosso encontro marcado todos os sábados aqui no Já Contei. Porque quando as luzes do Já Contei se apagam, muita coisa acontece. Em agosto, a sua programação aos sábados aqui no Já Contei. E a treta envolvendo Camila Arroçado e Júlia Peixoto tem o episódio final e rendeu pelas redes sociais. Esse vídeo não foi ao ar ontem aqui no canal porque eu estava esperando o pronunciamento de algumas das partes. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo trazendo as últimas informações sobre a treta envolvendo Camila Arroçado e Júlia Peixoto. O início dessa confusão já está aqui no canal em dois vídeos que você encontra o link aqui na descrição com o pronunciamento inicial da Camila Arroçado falando sobre essa história e depois o pronunciamento da Júlia Peixoto. Daí, depois do pronunciamento da Júlia Peixoto, que ela falou com exclusividade para o Já Contei, a Camila fez uma live e soltou o verbo. Ela até meio que se alterou por ali e falou o que tinha para falar sobre esse assunto. Daí, os representantes da Júlia Peixoto também falaram comigo mais uma vez e deram por encerrado esse assunto. Mas também enviaram uma nota para esclarecer alguns pontos. Resumindo rapidamente a história, mas eu aconselho que você olhe os outros vídeos que estão aqui no canal e o link, como eu já falei, está aqui na descrição. A Camila Arroçado fez uma live no último domingo falando que teria sido expulsa da festa arraiar da Júlia Peixoto porque acusaram ela de colocar alguma coisa na bebida que a Júlia tomou. Uma bebida que a Camila levou e deu para a Júlia tomar, como apareceu nos stories que eu já publiquei aqui no canal. A Júlia passou mal e, segundo a Camila, eles acusaram ela de colocar uma coisa na bebida. Eu entrei em contato com a Júlia depois que a Camila se pronunciou nas redes sociais falando sobre a situação que passou e a Júlia disse que eles desconfiaram que poderia ter alguma coisa na bebida porque ela passou mal após ingerir. E como era um lugar que tinham só amigos e familiares, acabaram desconfiando da Camila porque a Camila já teria falado mal da Júlia em outras oportunidades. Na live, a Camila solta o verbo, a mãe dela também fala sobre o assunto e dizem que essa história vai ter como consequência as medidas legais cabineis. Pois é, olha só. Olha só, vamos lá, linda, vamos lá. Falava mal de você, né? Volta a repetir, eu falei na cara de uma garota que estava lá de trancinha, se eu não me engano, Bru. Se eu não me engano, Bru. Aí ela falou assim, ah, você que é a Camila. Eu falei assim, a própria, eu julguei a Júlia na internet sem a conhecer. Falando que eu, e volto a repetir, quem está aqui me seguindo um pouco, vai lembrar desse episódio. A primeira vez como elas foram duas, realmente foram duas. Eu falei que eu não achava correto uma pessoa como o Digital Influencer, com o número de seguidores que tem, fazer o que ela fazia. Eu achava isso um absurdo. Mas é de educação, eu vou fazer o quê? A minha mãe me ensinou, aqui, perante o meu ciclo de amizade, as minhas amigas mesmo que também fazem uso, as mães ensinaram a mesma coisa. Não, não quer fazer o teu bagulho errado? Faz na tua, vai explanar pra quê? E você, como uma Digital Influencer, você não tinha sequer a noção o quanto você fazia coisa errada na internet. E a sua mãe não te orientava. Pra mim não é assessor, esse cara aí, duas caras que falou dano, não lembro o nome dele. Não, vou pegar o print que ainda falou. Falando que ninguém te orientando, eu falo assim, cara, você quer fazer outras paradas? Não precisa expor na internet que você faz outras paradas. Aí você vem agora, toda de disse e me disse, dizendo, ai, eu não faço mais. Pelo amor de Deus, linda, para de mentir. Pô, vocês são muito sujos, vocês são muito sujos. Fui humilhada, sim. Tá, agora pior, porque piorou a situação pro lado dela. Como a mãe diz, o emendo foi pior do que o soneto, porque o caralho, mano, o assessor dela. Vou esperar o Thiago entrar, vou fazer outra live. O assessor dela ficou o tempo todo do meu lado. Vocês viram na live, eu nervosa. A primeira pessoa que eu defendi, falei, gente, a Júlia não tem nada a ver com isso, porque a Júlia deu PT, então assim, quem me humilhou foi os amigos e a família dela, principalmente a mãe, que me empurrou. Que me empurrou, botou a mão em mim. Eu como uma pessoa, vocês acham às vezes que é muito nervosa, mas graças a Deus, eu sou muito da educada. Muito da educada. Pessoas várias falando que no meu lugar faria totalmente outra coisa, mas quando a gente passa pelo babado, a gente vê qual é a nossa reação, porque eu fiquei em estado de choque. Eu falei, não, isso não tá acontecendo comigo. Impossível, mentira. E vou pôr agora nos stories o áudio da linda, toda sensibilizada, né amiga? Como é o caso que eu levei um golpezinho, né? Falando, não, vem pra cá se distrair, que não sei o que. Eu que entrei na armadilha de vocês. O dono da marca, eu quero que ela prove que garrafa grande é essa que me deu, porque ele nunca me deu garrafa grande, meu amor. Eu nunca recebi uma garrafa grande. Inclusive, eu fiz stories dentro do carro, que eu tava com a garrafa pequena. Eu tava com a garrafa pequena o tempo todo. Cara, eu digo, vem cá, é difícil pra vocês? É difícil pedir desculpa. É difícil, cara. É difícil reconhecer o erro. Tá falando, é sério mesmo isso? É bizarro. É bizarro. Ô Fabi, mãe da Júlia. É bizarro. Você com uma... A idade que você tem, não reconheceu. Ainda botar agora o bagulho lá de religião, mano. Botaram o bagulho de religião no meio, pra tentar me botar como errada. Vocês são seres humanos bizarros. Bizzarros. Não é possível que é difícil falar. Olha só, galera. Errei. Errei não. Desculpa, Camila, por o que você sentiu. É natural eu entender ela. Falar assim. Porque a minha família sabia, né? Que a gente já teve uns desentendimentos. E calhou do teu azar de quando você chegou. Eu dei um bled blade. Então, as pessoas meio que deduziram algo errado. Mas, poxa, desculpa. Não foi essa a intenção. Mas, não. Pessoa suja. Pessoa imunda. Prefere mentir. Prefere mentir. E inventou a história totalmente o contrário. Virou totalmente o contrário. Meu amor, digo e repito. Eu nunca falei mal de você, não. Falar mal de você é querer falar assim, ó. A Júlia é pi. Ela é isso. Ela é aquilo. Não, meu amor. Eu falo e ainda falei na cara de uma amiga sua. Assim que eu cheguei. Falei. Eu nunca achei certa a Júlia ter o número de seguidor que ela tem. E abordar as coisas que ela faz. É uma pessoa totalmente sem noção. Ela não tem a noção o quanto ela influencia menor de idade. Pessoas que, enfim, já tem a mente fraca. Pessoas depressivas. Que falam assim, poxa, se ela faz a maneira legal, vou fazer também. Entendeu? Você não tem a noção. Você não tem maturidade. Você é imatura. Imatura. E a sua mãe, eu tô passando. Olha, zerei a vida com a falta de educação da sua família. Agora, é digno você ser quem você é. Entendeu? Porque isso vem de berço. Entendeu? Porque a sua mãe não teve a humildade de te aconselhar a pedir desculpa. E muito menos se acessou. Preferiram reverter a situação, a história, né? Pra dizer que eu fui já toda mal intencionada pra fazer acontecer. E que eu não fui nada humilhada. Que eu fui só convidada a me retirar. Que não sei o quê. E a cariuxa que veio pra cima de mim. Mentira. Foi humilhada. Foi empurrada. Bizarro. Bizarro. E a mãe. Você que é mãe como eu. Você teria que ter uma postura melhor do que você teve. E é por isso que a filha dela faz o que ela faz. Você tinha que ter uma postura de uma mulher madura. De uma mulher com atitude. Não ser influenciada. Pela filha. Fumando de pessoas ao seu redor. Enchendo a sua cabeça. Inclusive, veio o meu conhecimento. Que estavam todos alterados. Ah, inclusive a mãe tava alterada. Nessa festa. Você tinha que ter tido o controle. Porque a sua filha. Você se doeu pela sua filha. Eu vou me doer pela minha também. Tá? Agora vou me doer pela minha também. Se vocês querem levar isso à frente. Então a briga vai ser. Não, eu quero que ela prove. Ela foi no hospital. Tomar glicose. Faz exame. Depois eu falei com os representantes da Julia Peixoto. E o assessor dela mandou uma nota. Esclarecendo alguns pontos. Que não ficaram muito claros. No vídeo anterior. Nessa nota. Diz o seguinte. Nos stories do patrocinador dela. Está sendo divulgada uma garrafa grande. Com rótulo. E em momento algum. Alegamos ter visto com ela. Essa garrafa grande. No dia da festa. O que ela levou. Foi uma garrafa. Pequena. Porque ela está dizendo. Que nós falamos. Que ela tirou o conteúdo. De uma garrafa grande. E colocou em um recipiente pequeno. Não, não. Isso não procede. O que foi visto nos stories. O que foi visto na mão da Julia. Foi uma garrafa pequena. Sem rótulo. E que foi dessa garrafa. Que ela bebeu. E que mostra nos stories. Da própria menina. Que deu a garrafa a ela. Pontuando. Um stories que nós falamos. Foi dos patrocinadores. Após o ocorrido. Que ela fez um merchan do patrocinador. E ele mostrou uma garrafa grande. Com o rótulo. E que o antecedi isso. Indo para a festa. Ela mostra uma garrafa pequena. Sem rótulo. E a Julia consumiu uma garrafa pequena. Sem rótulo. Mais uma vez. Deixamos claro. Que não foi feita nenhuma acusação. Mas sim uma indagação. Que é o ato de perguntar. Ou procurar saber. Sobre o que continha dentro da garrafa. Julia não tomou glicose. Conforme ela afirma em seus pronunciamentos. Mas sim soro. Conforme consta. No prontuário médico da Julia. Damos por encerrado. Esse assunto aqui. Nos já contei. Agradecemos a atenção. Nos stories de depois. Camila postou ainda. A conversa que teve com a Julia. Antes da festa. Onde a Julia falava. Que tinha visto o vídeo dela. Onde ela levou o golpe. E postou depois. A conversa que elas tiveram. Depois do acontecido. Olha só. Não ficou em cima de mim. Tipo assim. Até postar. Pedir para postar. Bagulando. Tipo assim. No Instagram. Você veio dando essa ideia. Então tipo assim. Você me mandou vários prints. Então tipo assim. Já vi que você estava. Sendo emocionada. Tá ligado. Mas eu estou suave mano. Encaro isso. Como qualquer outro bagulho. Como qualquer outro bagulho. Que já tenha acontecido. Não escuto áudio. Porque eu odeio áudio. Tá ligado. Pode mandar mil áudio aí. Mas sempre vou estar do lado. Da minha família também. Independente de qualquer coisa. E é isso mano. Daí nada. Como é que tu sabe. E se der alguma coisa. Vai ser em pouca coisa. Depois também. Que tipo assim. Se aconteceu algum bagulho assim. Também. Eu não tive conhecimento. Porque até então. Depois que eu bebi. O bagulho lá. Que tu me deu. Eu não. Não lembro mais de nada. Então eu. A mina que bebeu. Também junto comigo. A ro-ro-se. A ro-ro-se. Isso que eu chamo de treta. E essa história rendeu muito. A Camila já tinha dado. Seu pronunciamento. O link está aqui na descrição. E o pronunciamento da Júlia. Também está aqui na descrição. Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Encerrando essa treta que movimentou a internet. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Que vai ao ar aqui no canal. Então fiquem ligados. Ativem as notificações. E vocês já sabem que treta boa. É sim treta compartilhada. Manda esse vídeo para os seus amigos. E deixa todo mundo entendendo. O que rolou nessa treta. Que movimentou as redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.